Falando em moda e falando em bebê e em criança, eu preciso mostrar esse mega lançamento pra vocês que é também da Safety, esse kit aqui muito legal de itens pra passeio, pro carro, pra segurança da reserva com a Safety. Olha que incrível esse produto, tem essa bolsa, uma frasqueira é muito legal pro pai levar, tem uma opção que não é infantil, que combina com a roupa não é aquela bolsa chamativa, uma bolsa super cool, super atual, e aí eles também têm essa poltrona, esse cadeirão, né, também tudo vem com reserva, olha que legal pra ficar no carro do pai, dá pra ficar no carro da mãe também, mas a gente sabe que a reserva fala muito com os pais, né, então tá lindo, olha a mochila, gente, que pai que não vai querer usar uma mochila da reserva, me conta com a Safety. E assim, tudo pensado pra passear com o bebê mesmo, pra levar as coisas, tudo prático, tudo fácil, tudo funcional, que acho que o mundo hoje é isso, né, gente, então o pai tem onde guardar a carteira, onde guardar as coisas dele, já leva as coisas da criança, já põe o notebook, já leva tudo junto ao mesmo tempo e agora. Olha que legal aqui pra colocar o lenço umedecido, tudo prático ali na mão. E assim, foi o que eu falei, não interfere na roupa que o pai tá usando, na moda, às vezes o pai precisa fazer alguma coisa com a criança e depois trabalhar, dá pra ir com a mochila. Então assim, é uma mochila que faz parte da vida do pai, né, não é uma mochila que ganha um destaque muito grande. Então achei lindo, adorei, assim, super cool. Olha aqui, tem mais um bolso aqui, vou mostrar aqui pra vocês atrás. Olha que linda, a alça larga que não incomoda. Olha os detalhes, amei. E aí vou mostrar que também tem o canguru, olha que incrível, dá uma volta com a criança. Tem esse detalhe aqui de matelacê marrom, super acolchoado aqui, super fofinho aqui, atualhado. Um tecido bem macio, ó, fica bem preso no corpo, bem ergométrico. Olha que legal aqui atrás, ó. Tá vendo? Fica bem preso. Prende aqui também, ó. Fica bem acomodado aqui a criança. E aí também tem o booster pra colocar no carro também, também de matelacê aqui com esse detalhe. Ficou muito legal. Gente, adorei trazer esse lançamento aqui pra vocês da reserva com a safe. Acho que vai ser um grande sucesso.